Seja bem-vindo ao canal Victorinácio Acessibilidade, o seu canal de tecnologia do YouTube. E aí turma, tudo bem com vocês? Hoje vou estar trazendo aqui uma dica rápida para o Instagram. Mas antes eu convido você que ainda não é inscrito aqui no canal, que venha se inscrever, para você ativar o sininho de notificação para que você fique por dentro de tudo que está rolando aqui no canal. Deixar o seu like, é lógico, não gostando, fique à vontade para deixar o dislike, curtir, compartilhar nas suas redes sociais e deixar os comentários aí, sugestões, dúvidas, fique à vontade. Como eu sempre digo, o canal é feito para vocês. Então, como eu disse, hoje é uma dica rápida sobre o Instagram. Eu vou ensinar você a como copiar e compartilhar o link do perfil do seu Instagram. Miriam, mas isso é fácil. Não, não é tão fácil. Tem muitas pessoas que não sabem como fazer isso. Primeiro, por dentro do aplicativo você não vai conseguir fazer isso, tá? É, você tem que ir para o seu navegador. Ah, Miriam, mas isso é chato. Não, 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 é coisa rápida. Você consegue fazer isso rapidinho e eu vou ensinar isso para você. Vamos lá, abrir o nosso navegador. Tela inicial, botão. Chrome. Eu utilizo o Chrome, dois cliques. Chrome. Pronto, ele vai abrir a sua página do Chrome. Você vai digitar na pesquisa, entrar no Instagram, tá? Pesquisa aí, vai abrir a página. Ele vai abrir duas caixas de edição para você, para você estar conectando o seu Instagram no navegador. Uma vez que você fizer essa conexão, toda vez que você precisar entrar no Instagram pelo navegador, ele automaticamente já vai estar com a sua conta aberta, sincronizada. Primeiro campo, você vai pôr o seu e-mail, segunda senha, entrar, pronto. Você já vai estar dentro do Instagram. Eu já vou entrar aqui no meu, porque o meu já está sincronizado. Entrar no Instagram, caixa de texto. Entrar no Instagram, caixa... Mostrando o teclado português Brasil, que é W, E, R, T, Y. Pesquisar. Teclado português Brasil, www.instagram.com.acautizu. Chrome. Está carregando a página. Foto vai mensagem de fé, um gênio, R07, 2020. Pronto, já está no meu Instagram. Você já está na sua página inicial. Você vai no seu canto inferior, direito, vai indo da direita para a esquerda e vai nessa opção aqui, ó. Fechar botão. Foto vai mensagem de fé, um gênio, R07, 2021. Atividade. Atividade. Foto do perfil de Mixa, Bink. Foto do perfil. Vai falar o foto do perfil e o nome do seu Instagram. Dois cliques. Pronto, vai abrir o seu perfil do Instagram. Você vem no seu canto superior, direito. Mais opções, botão. Mais opções. Modo light. Dois cliques, varrendo da esquerda para a direita. Dois, nova guia. Três, nova guia anônima. Cinco, histórico. Downloads. Downloads. Favoritos. Oito, guias recentes. Compartilhar. Compartilhar. Dois cliques. Lista de dispositivos com os quais é possível compartilhar uma... Miriam, mas isso aparece no aplicativo. Sim, aparece. Ele vai te dar as opções de redes e aplicativos que você pode estar compartilhando. Mas essa opção que eu vou mostrar para você não aparece lá no aplicativo. Varrendo. Um WhatsApp. Dois feeds de notícias. Quatro mensagens. Um copiar link. Copiar link. Dois cliques. Link copiado. Pronto. Copiou o link do seu perfil. Agora você pode estar com esse link já copiado. Você pode estar colando aonde você quiser. Nas suas redes sociais. Mandar por e-mail. Não importa. Tá o link aí. Você divulga aí o seu perfil. Tá ok? Vou mostrar para você que foi copiado. Eu vou lá no meu WhatsApp. WhatsApp. Pronto. Vou escolher uma conversa. Meu amor ontem, 0 hora e 35 minutos. WhatsApp. Digite uma mensagem. Caixa de texto. Pronto. Vou enviar para o meu namorado. Doc Longo em Digite uma mensagem. Olá. Https2.com.br www.instagram.com.br 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 Pronto. O seu perfil já foi enviado. O link do seu perfil já foi enviado do Instagram. Fica fácil para as pessoas te acharem. Porque às vezes o seu arroba não é fácil de escrever. Tem uma letrinha que a pessoa esquece e não consegue achar. Dessa forma, você compartilha no link. A pessoa vai dar dois cliques e pronto. Vai estar direto no seu Instagram. E pode começar a te seguir. Pronto, gente. Essa é a dica que eu trouxe para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E até uma próxima.